Meu amorzinho, minha vida, minha coitada, cheirosa Tudo bem amor? Vamos de acabados Acabados Natura Brasil Não tem tantas coisas, mas como eu preciso liberar os lugares fora gente Eu vim correndo gravar esse vídeo E também tem algumas coisinhas que eu quero falar com vocês Sobre esses produtinhos acabados Já deixa o likezão do amor Bem lindo, bem cheiroso essa semana Que estamos só com Natura Brasil Se inscreve no canal se você é uma revendedora Se você é uma consumidora, se você é uma admiradora Na Natura Brasil se inscreve no canal Temos aqui uma playlist cheia de vídeo Natura Brasil, maquiagem recebida Tudo na Natura Brasil, então se inscreve Fica por aqui meu amor e vamos desfazer Essas embalagens vazias aqui Bom, como eu disse pra vocês, eu precisava muito gravar esse vídeo Porque são embalagens grandes e eu precisava Jogar no lixo gente, tá ocupando muito espaço Vou começar, tudo aqui É de corpo, de cuidados diários Maquiagem, essas coisas Demoram bastante pra acabar né Mas eu tô sempre usando, mas demora pra acabar A gente sabe que demora Mas eu não preciso de corpo, de rosto Que acaba mais rápido Então eu vou começar com esse sabonete Líquido em gel Limpeza gentil e fragrância refrescante De lima e flor de laranjeira Eu amei Usar esse sabonete Essa linha de lima e flor de laranjeira Foi uma das minhas preferidas até agora Eu tava usando ela desde o começo do ano Usei muito na quarentena Porque ela tem aquele cheirinho fresquinho, sabe? Uma fragrância fresquinha que lembra muito verão Aquela coisa fresh né, cítrica Por causa da laranjeira Então é um produto que eu amo Tudo da linha Natural Todo Dia Eu gosto, eu amo Primeiramente porque é muito acessível né É um precinho legal Que dá pra todo mundo ter, todo mundo comprar São produtos que rendem muito Todos eles tem um ótimo rendimento Esses sabonetes, eles são bem grossos né Então não dá pra você Não precisa colocar tanto na buchinha Um pouquinho que você coloca Já faz aquela espuma maravilhosa A pele já fica bem cuidada Tá bem cheirosinha Então é uma linha que ele rende muito É muito cheirosinho Muito bom A pele fica realmente macia Fica realmente diferente E ele também tem um precinho bom aí né É da Natura Mas tem um precinho bom Essa linha Todo Dia Então é uma linha que eu gosto bastante E esse abonete aqui Comparia muitos outros É, eu tenho muitas coisas da Natura Todo Dia Inclusive esse abonete líquido Eu tô sempre comprando Tanto em barra Quanto em líquido Porque é muito maravilhoso Principalmente pra levar em viagem Tá? Eu gosto de levar pra viagem Sabonete líquido Porque todo mundo usa Pra mim inteira Então eu acho melhor Sabonete líquido Também de corpo e banho Esse não acabou completamente Mas já está praticamente no fim Que só tá nas laterais A rapa Aí eu fico fazendo assim ó Que é esse esfoliante para corpo Esfolia com açúcar orgânico Textura em óleo Então eu falei um pouquinho dele Sobre os 10 top 10 Se não for ao ar Vai ao ar Os top 10 produtos Ele tava na lista E ele é um produto Como eu disse também no top 10 Que ele é muito prático Porque ele já esfolia E já deixa a pele gostosinha Por conta do óleo Também é um produto Que eu gosto de usar Por causa de frio Porque no tempo muda Aqui em São Paulo Que tá sempre mudando Sempre esfriando E no inverno Eu gosto muito de usar Tudo que vai óleo Porque eu sinto que minha pele Fica mais quentinha Mais gostosa Então ele eu usei demais No inverno Ó Tá até acabando Essa rapa aqui Que você tá vendo É que tá nas laterais Mas ele já acabou Na verdade Mas eu amo Comparia muitos outros dele Como eu disse Entre o óleo serve E esse Eu fico com esse Primeiramente porque é mais barato Óbvio E segundamente porque ele é prático Já faz duas coisas ao mesmo tempo Esfolia E cuida por conta do olhinho Que tem Pela sensação do olhinho gostoso Que a gente gosta Então é um produto que acabou Mas eu compraria demais outro Óbvio que eu vou tá comprando Ele é muito cheiroso O cheiro fica na pele Parece que você passou perfume Tanto que quando eu uso ele no chuveiro Quando eu saio Eu não passo hidratante Não passo nada Só um perfuminho mesmo Mas hidratante eu não passo Porque ele já deixa a pele cuidada E cheirosa Porque ele é bem cheirosinho Então eu compraria muito outro desse Tá acabando Mas tá no meu banheiro ainda Tá essa rapa aqui Que sobrou isso daqui Parece que acabou tudo Também desse negocinho de óleo De óleos Corporais da Natura Que eu acho que é uma Como posso dizer Um carro-chefe É uma das principais linhas Da Natura É essa linha que tem óleos Né A Céve A Ecos Que tem bastante óleos E esse daqui É o Ecos Maracujá Aquele óleo trifásico Né Porque a gente me enviou ele E me enviou também o refil E acabou Tudo Tudo Eu trouxe ele pra vocês Verem Que a gente acabou Até tampinha Eu perdi Se a gente for parar Não sei Mas é uma embalagem Que eu não vou jogar fora Porque eu posso comprar o refil E depois ir usando Então esse daqui Eu não vou jogar fora não Essa embalagem Eu não vou jogar fora não É esse daqui Esse daqui também dá pra usar Esse também dá pra usar depois É que esse daqui Quebrou a tampinha Tá vendo Nós vamos preparar Ele quebrou a tampa Mas é pra usar no chuveiro Só no banheiro Dá pra usar ele também depois Mas esse daqui A tampinha tá lá no banheiro Dá pra usar tranquilamente O furinho dele É bem pequenininho também Dá pra usar a embalagem Comprar o refil E usar ele Bom É um óleo maravilhoso também É tão maravilhoso quanto o da Seve Quanto esse daqui também Esse daqui tem espoliação Então é diferente Ele eu também gosto de usar No inverno Quando tá frio Porque ele também dá aquela sensação De quentinho De corpo quentinho E ele é extremamente cheiroso Aliás Tudo que é de maracujá Eu amo Tudo de maracujá Eu gosto Tô sempre comprando Tanto da Natura Quanto de outras marcas Eu gosto de linhas De cheirinho Fragrância de maracujá E esse trifásico Gente O que que é esse negócio É muito bom Fora que ele vicia Né Ele vicia real E ele rende muito Esse daqui durou comigo quase seis meses Pra você ter uma noção Eu tava na outra casa ainda Quando a Cinti me enviou E ele rendeu muito Porque é um pouquinho Que a gente passa também Eu não gosto de ficar tomando banho Com óleo não Eu passo um pouquinho só Vejo que minha pele tá tratada já com óleo Pronto Eu não coloco muito não Coloco a quantidade na palma da mão E vou fazendo no corpo todo Dá muito certo Maravilhoso Fora que a toalha também Não fica grudenta Eu percebo até isso, gente Não, a toalha não fica peguenta, gente Eu não sei que textura Que ele tem de diferente Que a toalha não fica Aquela sensação de óleo, sabe Fica seco É muito engraçado Ótimo, na verdade Então, óbvio que eu compraria Muitos outros Desde a Cinti Fá sempre me enviando Eu sempre amo Quando ela me envia Que é esses trifásicos Aqui na Natura Ecos Esse daqui é o de maracujá Muito do cheiroso E temos aqui um refil Né De um produto Que eu mostrei também aqui No top 10 Que é a linha Murumuru de cabelo Ó, esse daqui é o refil Do shampoo Que esses dias Eu enchi de novo, né O meu frasco E acabou, né Óbvio que eu coloquei Tudo no frasco E é uma linha Que meu cabelo É apaixonado Meu cabelo ama Essa linha Murumuru Tô sempre comprando Uso há anos Há anos, há anos Essa linha E eu indico muito Ele entra na fase da nutrição Pelo menos no meu cabelo No meu cronograma capilar Ele entra na fase da nutrição E meu cabelo é apaixonado Por isso, gente Ele fica sem frizz Fica deitado Tá macio Fica maravilhoso E esse daqui é o shampoo Que acabou Porque eu coloquei no fresquinho Pra estar usando Pra voltar a usar E eu sempre tô comprando Esse daqui Refil Como eu tenho frizz É uma parte boa Da Natura Né Esse negócio de refil Eu acho muito bom Na Natura Porque você paga Porque você paga É maravilhoso A textura Tudo deles é muito bom E por último E não menos importante Diria que ele é muito importante Na minha vida Que acabou esses dias Aí eu descobri Que eu tinha um fechado Na minha gaveta De sabonetes faciais E eu fiquei tão feliz Cara Que é qual? Sabonete gel Para o rosto Na Natura Fácil Esse daqui não tem nada dentro Mas o outro No vídeo que eu gravei Dos 10 Ele também tava Esse daqui Simplesmente maravilhoso É um tipo de produto Que Pra quem faz muita maquiagem E fica extremamente cansado No final do dia Você precisa ter isso daqui Porque você vai pro chuveiro Mimica Você passa uma vez No rosto Isso daqui E já sai toda A sua maquiagem Esse sabonete em gel Para o rosto Todo tipo de pele Só fala isso Mas ele também Remove a maquiagem Entendeu? E eu uso ele Mais pra isso Vou ser sincera Que eu tenho outro sabonete Também da Natura Natura Kronos Eu tenho outro sabonete facial Mas esse daqui Eu uso ele Eu deixo no banheiro também Quando eu tô maquiada Assim, sabe? Aí eu entro no chuveiro E já lavo o rosto E já uso Já faço tudo de uma vez Então é um tipo de produto Que eu não consigo ficar sem Pela praticidade dele No meu dia a dia Principalmente Que eu não dito Que eu tô maquiada Que eu passo o dia gravando Ou é um dia Que eu preciso sair maquiada E volto só na noite Super cansada Enfim Eu amo E indico muito Pra quem gosta Sabonete faciais Porque ele é muito prático E também serve pra tirar maquiagem E já pra limpar o rosto Aí ele também não deixa o rosto Esticado Sabe aquele rosto ressecado? Não Ele deixa o rosto hidratado Super macio Super gostosinho E eu gosto disso nele também E pode usar de manhã e à noite E pronto, meus amores Esses foram os nossos acabados Da Natura Que eu precisava mandar embora Essas embalagens super grandes Ocupando espaço Embora Essas duas embalagens aqui Essa e essa daqui Eu acho que eu não vou jogar fora não Vou deixar no meu armário Porque eu vou comprar mais E aí é só comprar o refil E ir enchendo Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês também usam Algum desses produtos Comentem aqui embaixo A opinião de vocês O que vocês acham Se vocês também gostam Qual é a época do ano Que vocês usam Que vocês mais gostam de usar Tá bom? Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se inscreve no canal E é isso Beijo no coração lindo Maravilhoso Obrigado por essa semana Tão maravilhosa Só com Natura Brasil E a gente se encontra No próximo vídeo Te beijo Beijo Até lá Tchau Legenda Adriana Zanotto